A nossa próxima concorrente é a Helena Costa. A Helena nasceu em Mangualde e estuda neurofisiologia no Porto. Helena? O palco é todo teu? Pronta? Podes começar. Eu venho aqui vos falar de uma pesquisa de um senhor indiano chamado Ramachadran. Eu sei que o nome é esquisito, mas a pesquisa dele é bastante interessante. Ele tem estudado pessoas amputadas que desenvolvem dores fantasma. Um fenómeno muito engraçado em que uma pessoa que perdeu a perna continua a ter dores nessa mesma perna quando já não a tem. E este senhor descobriu uma forma impressionante de melhorar a dor destas pessoas. Ora, ele descobriu que uma pessoa que perdeu a sua perna, se vir a perna de outra pessoa ser massajada, vai melhorar a sua dor. Aliás, ele chega ao cúmulo de dizer que se eu anestesiar o meu braço e vir outro braço de outra pessoa ser beliscado, vai-me doer. Eu vou sentir o beliscão. Vocês devem estar a pensar que isto é uma coisa do outro mundo. Mas na realidade não é. E a base deste mistério até já foi descoberto nos anos 90, por um italiano que descobriu uma área no cérebro do macaco, chamada F5, uma área pré-motor, aqui bem à frente, em que quando o macaco fazia um determinado movimento, esta área era ativada. Mas mesmo quando o bichano estava bem quietinho no seu sítio e apenas via outro macaco, ou o próprio do investigador fazer o mesmo movimento, era na mesma ativada. Bem, isto foi uma revolução autêntica no campo da neurociência. Porque esta área no macaco tem uma coisa chamada neurônios espelho, que todos nós temos e que nos permitem simular as emoções, os movimentos e até as emoções das outras pessoas, como se nós nos estivéssemos a ver a um espelho. É verdade. É o exemplo típico de quando vemos alguém trincar um limão e a pessoa fica com aquele ar muito aflito e nós até crescemos a água na boca só de imaginar aquele amargo na boca. Isto acontece porquê? Porque o nosso cérebro está a simular a sensação em nós. O nosso cérebro está a ativar as áreas que realmente nós usamos quando sentimos amargo na boca. Isto é muito útil. Porquê? Porque sem aquela pessoa nos dizer nada, nós conseguimos entender o significado da sua expressão e conseguimos ter empatia. Porquê? Porque sentimos o que ele está a sentir. De tal forma que o nosso cérebro só não se confunde porque tem os receptores da boca a dizer que aquilo não está a acontecer. No braço anestesiado ou na perna amputada não existem receptores. Então o nosso cérebro confunde-se. Isto é maravilhoso, não acham? E dá-lhe muito que pensar, porque o sofrimento dos outros e o bem-estar dos outros também pode ser o nosso sofrimento e o nosso bem-estar. Muito obrigada e uma boa tarde. Aplausos Passamos ao Júri novamente. Helena, pareceu-me muito à vontade na sua apresentação. Pareceu-me que o texto muito interessante. Acho que estava bem construído o texto. Não me pareceu que estivesse... O texto estava decorado, obviamente, mas pareceu-me que fluiu muito facilmente. Acho que a sua apresentação tem uma característica que é sempre importante neste tipo de apresentações. É que, efetivamente, nós percebemos a mensagem e tivemos algumas novidades. Naquilo que está a contar, para o público é muito interessante ter novidades e saber coisas novas na ciência. É para isso que serve a comunicação da ciência. Muito obrigado pela sua apresentação. Estou muito bem, muito clara. Contou-me uma história interessante. É particularmente interessante o facto de ter relacionado a questão da fisiologia com a questão das relações sociais. De facto, a empatia está... A capacidade que nós temos de sentir, aquilo que as outras pessoas sentem, está na base das relações interpessoais e da criação de comunidades. E você faz esse salto. Acho que esteve muito bem. Acabou antes do tempo. Depois quis usar um bocadinho ali, assim, daqui a uns segundos que faltavam, mas não precisava. Podia perfeitamente acabar antes do tempo. Quando já se contou a história que se tem para contar, se acabámos antes do tempo, ainda bem. Não precisava de usar aqui a uns segundos. Mas se estive bem, contou uma boa história. Obrigado. Sim, eu também gostei. E acho que estavas à vontade. No início começaste por falar de uma pesquisa de alguém e eu achei que podias ter explorado mais. Acho que uma boa forma de desenvolver um tema que eventualmente pode ser um pouco árido é falar sobre o próprio percurso dos cientistas que o fazem e isso dá uma boa história emotiva, não é? E estava à espera que, assim que começaste a falar, ok, pensei que fosse explorar isso mais e talvez pudesses ter explorado mais. De resto, estava bom. O tema estava bom. Gostei. Obrigada. Ok? Obrigada. Até já. Até já. Obrigada.